Oi pessoal, eu tô aqui mais uma vez, a vovó arteira, que eu vou mostrar pra vocês um lanchinho que eu vou fazer com pão francês. Esse lanchinho eu vou precisar do pão, vou precisar de tomate cortadinho, temperei só com sal. Vou precisar de mussarela, essa aqui meu esposo comprou a peça e ele mesmo cortou na faca, que meu esposo é macho. E vou precisar de presunto e mais uma faca e uma colher. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o pão, eu vou tirar aqui em cima, olha, essa faca tá mais cega do que eu, vou ter que comprar um óculos pra ela. Olha, aí eu tiro aqui em cima. Puxa vida, essa faca tá cega demais. Eu corto ele aqui, aí eu pego, eu puxo a massa dele, sem furar as pontas do pão. Eu não tiro a massa, porque esse pão ele vai torrar. Aí o que eu faço? Eu coloco um presunto, uma mussarela, aí coloco tomate. coloco tomate, eu ajeito com minhas mãos mesmo, minhas mãos tá limpinha. Coloco mais uma mussarela, ajeito ela ali dentro, bem ajeitadinha. Mais um presunto, ajeito lá dentro também, bem ajeitadinho. E agora sim, vou colocar a casca do pão que eu tirei daqui, lembra? Então, daí eu coloco aqui. Vou fazer mais outro, pra vocês verem como que eu vou fazer. Esse pão tá meio murcho, não tem problema. Esse pão é pão amanhecido. Eu fui na padaria agora à tarde, comprar pão, e eu pedi pra mulher da padaria que eu queria pão amanhecido, porque vai ao forno, né? E acabou ela me dando esse pão, ela nem cobrou. Não tem problema, pão amanhecido é melhor, porque ele chega mais rápido. Mais um presunto, tomate, mais uma mussarela, ajeito aqui dentro, parece que eu ponho muito tomate, deixa eu tirar uns dois pedaços, ajeito aqui dentro, mais um presunto, tá vendo? Esse eu coloquei muito. Agora, a tampa do pão. aqui já tá cheio meus pãos, tem mais pães ali em outra forma, que eu vou colocar em duas formas, porque eu vou ter visita hoje. agora eu levo no forninho do fogão e deixo ele dar uma torrada nesse pão. Quando ele estiver bem crocantinho, daí eu tiro e volto mostrar pra vocês, ok? E aqui está, ó, já prontinho, torradinho, meu lanchinho, vou cortar ele, olha, aquela tampa, fica assim, né? Vou cortar ele pra vocês verem aqui dentro. Olha, que sequinho, hum, que delícia, ele tá quentinho, acabei de tirar do forno. Olha, gente, olha que delícia isso aqui, que delícia. Gente, isso aqui é muito, muito, muito gostoso e muito facinho de fazer. Esse é um lanchinho rápido pra hora que você, uma amiga sua, um amigo liga, fala, tô indo aí na tua casa, faz aquele suquinho, você pega aquele pãozinho, mesmo que seja um pãozinho amanhecido, rapidinho você faz esse lanche e é muito gostoso, viu? É muito delicioso. Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram do meu vídeo, vai dando like de vocês aí, me ajuda. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Tchau, beijos.